E André Teodato Dependendo esse samba, Adriana, Tarso, Zula e Tígana Com vocês o samba número 3 É isso aí, família Iperiana Vigou aqui todos, hein? Que satisfação, estamos juntos de novo Parece que foi outro carnaval Isso é lindo demais Minha comunidade Vamos assim, na peristeta Somos de carácula, na polícia Toma a milha e feira A gente não vai, que a sua senhora Que a sua senhora vai, que a sua senhora vai Que a sua senhora vai, que a sua senhora vai Vamos de carácula, na polícia Toma a milha e feira Que a sua senhora vai, 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 que a sua senhora vai Tem que ter muito respeito Para a nossa escola Estou mentindo Eu falo mesmo Canta a família imperiana Maravilha Agora somos Maravilha Imperiana Maravilha 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 Vamos lá! 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 Qual eu quero dar, meu Deus do céu, Qual eu quero ser do céu, Eu quero dar no meio do céu, Pois o amor nos aprecheu, Deixe de ver a luz nos dedos, Coquitada na caia, Pois o amor em sofrimento, Sempre nos perdoe, Aumentaria madrugada com a caça, Os coroa, Primeira mudou esse agora, I don't understand what has to wrong with yar Amém. 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 Amém.